Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Professor Pedro Dallari, 2020 está acabando e certamente não vai deixar saudades. O que esperar de 2021? O ano que está se encerrando foi marcado por extrema dificuldade. Realmente 2020 transcorreu o tempo todo sob a pandemia de covid-19. Que afetou a saúde e a vida de milhões de pessoas em todo o planeta. E mais do que isso, a pandemia desvelou e exacerbou o quadro de extrema exclusão social. Que marca o planeta, demonstrando que os benefícios da globalização deixaram de fora a maior parte da população mundial. Apesar deste quadro, os sinais para 2021, a princípio, são positivos. Estão a caminho as vacinas para prevenir a covid-19, que começam a ser produzidas e aplicadas em parte do mundo. Também há a perspectiva de adoção de medidas e políticas que combatam esse quadro de exclusão social. Já em julho último, a União Europeia aprovou o programa Next Generation, próxima geração, que reserva 750 bilhões de euros para a recuperação da economia do continente, com ênfase no combate ao desemprego. A mudança no governo dos Estados Unidos, com a substituição do isolacionista Trump pelo multilateralista Joe Biden, é também um sinal positivo, já que Biden mostra deferência para com a ciência, para com o combate à desigualdade, no contexto da retomada da cooperação internacional e justamente do multilateralismo. Em relação ao Brasil, professor, quais são as perspectivas? Infelizmente, esta perspectiva não deve valer para o Brasil. Aqui, os efeitos da pandemia vão se prolongar. Janeiro verá a marca oficial de 200 mil mortos por covid-19, com o número ainda crescendo de maneira acentuada e em um cálculo que é até subestimado pela falta de uma testagem mais efetiva. Diferentemente de outros países, o programa de vacinação no Brasil ainda não existe. E a tendência é que a crise social e econômica se agrave em 2021. Isto pelo fim do auxílio emergencial, pela inflação do preço dos alimentos e pelo aumento do desemprego. Tudo sem falar ainda da crise ambiental gerada pelo desmatamento e pelo aumento das queimadas. 2021 vai exigir da Universidade Brasileira ainda maior empenho no acompanhamento desse quadro extremamente grave e com o compromisso na defesa de soluções que protejam a população mais pobre do país. Nesta que é a última coluna do ano, quero agradecer a equipe da Rádio USP que tem viabilizado sua produção e veiculação sempre às quartas-feiras pela manhã. Os jornalistas Marcelo Hollenberg e Paulo Capuzzo, nossa editora Cinderela Caldeira e Roxane Ré, que abriga a coluna no seu jornal da USP no ar. E quero também desejar aos ouvintes, independentemente de qualquer perspectiva, boas festas e que 2021 possa ser mais leve e mais generoso para todos. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dallari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, essa é a nossa última coluna deste ano. Eu gostaria que o senhor falasse o que nós tivemos de melhor e o que tivemos de pior em 2020. O que tivemos de pior em 2020 foi, sem a menor dúvida, a pandemia de coronavírus, causando doença chamada de Covid. Foi uma surpresa terrível, nas palavras da chanceler alemã Angela Merkel, o pior acontecimento desde o final da Segunda Guerra Mundial, difundindo medo, morte e confinamento pelo mundo todo. Então, não creio que tenha havido algo tão ruim, mas que foi também agravado pela reação de alguns chefes de Estado e de governo, entre os quais o presidente Trump dos Estados Unidos e, infelizmente, também o presidente do Brasil, se mostraram muito irresponsáveis no enfrentamento dessa doença, tentando fazer uso político dela e mostrando muita indiferença e falta de compaixão pelas vítimas da doença. Sem dúvida, esse foi o pior acontecimento de 2020, ultrapassando todos os outros que possam ter acontecido e sendo ele próprio responsável pelo aumento da pobreza, aumento de mortes, doença mental, um monte de fatores que foram sobredeterminados pela Covid e pelo descuido, pela irresponsabilidade no tratamento dela. Então, o pior acontecimento de 2020 é esse duplo. Professor Janine, e o que nós tivemos de melhor? O melhor acontecimento de 2020 também está relacionado ao Covid. É o show que a ciência está dando no mundo. Nunca tivemos no mundo uma rapidez tão grande no enfrentamento científico de uma pandemia. Vacinas demoram muitos anos a serem feitas. Este ano, decorridos menos de 12 meses do alarme da Covid, do que ela significava, decorridos o quê? Talvez nove, dez meses da percepção da sua dimensão terrível, do fato de que ela iria possivelmente afetar todo mundo e levar-nos todos a confinar. Pois é, nesse prazo tão curto, várias vacinas estão já na fase final, algumas já estão sendo aplicadas. É claro que há alguns riscos nisso, não se sabe quais são todas as consequências delas, mas calculando-se prós e contras, percebe-se que é melhor aplicar vacinas, correndo o risco de algumas terem efeitos colaterais negativos, do que deixar de aplicar e fazer que multidões continuem expostas. Isso não resolve as questões do dia para a noite, mas representa um avanço muito grande para a humanidade e representa também uma prova cabal das capacidades da ciência. Lembro, não é apenas uma vacina que está sendo feita, são muitas vacinas de várias modalidades científicas diferentes, desde as mais tradicionais, que lidam com vírus inativados, até outras que são da ciência mais desenvolvida. A gente não sabe quais serão melhores, mas o que a gente sabe é que, dessa experiência terrível, vamos extrair um avanço científico muito grande. E para coroar isso, eu creio que há algo que eu tenho observado, houve um tempo em que se dizia que a ciência é a própria neutra, a ciência e a tecnologia podem ser usadas para o bem e para o mal. O que estamos vendo, que eu presenciei nos meus anos de SBPC, especialmente, na qual fui secretário e hoje sou conselheiro, é que as associações científicas unem a preocupação com a ciência, com a verdade, e a preocupação com o bem, com a boa aplicação da ciência e da tecnologia. Então, nós estamos diante desse grande salto em prol do conhecimento e do conhecimento como um instrumento decisivo para promover uma vida melhor, mais digna, mais ética e de melhor qualidade. Essa é a grande notícia de 2020. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, percebemos uma melhora nos indicadores econômicos nas últimas semanas. Qual a razão disso? Quando a gente olha alguns indicadores, acho que o mais evidente é a Bolsa de Valores. A gente percebeu uma melhora nessas últimas semanas, em novembro principalmente. Os investidores internacionais parece que ficaram satisfeitos com os resultados da eleição nos Estados Unidos. Isso acaba reduzindo muita incerteza no cenário internacional e acaba sendo muito bom para o funcionamento de diversas economias. Essa maior estabilidade, essa volta do papel dos Estados Unidos como sendo uma economia que vai estar liderando a relação entre vários países que são importantes, em vez de estar causando mais incerteza. E a questão da vacina. De fato, a vacina já está começando a ser distribuída e aplicada nas pessoas. Então, essa melhora tem muito a ver com o cenário externo. A gente percebe o aumento do preço de várias commodities como decorrência dessa melhora no cenário externo. Então, isso beneficia diretamente o Brasil. Mas, se a gente for olhar, são basicamente fatores externos, melhorando o otimismo dos investidores. A gente percebeu essa volta de investimento em bolsa de valores, em carteira, dos investidores estrangeiros, sobretudo a partir de novembro. Mas, se a gente olhar internamente, quase nada mudou. Mesmo quando a gente olha a questão da vacina, ainda existe muita incerteza. Apesar de estar vendo em vários países começando a vacinar, a gente não sabe qual vai ser a velocidade, a gente não sabe exatamente qual vai ser a eficiência dessa vacina. Até meados de 2021, essa questão da pandemia não vai estar inteiramente resolvida. Eu acho que dá uma lenta a questão da vacina, mas ainda existe incerteza. A gente sabe, pelo menos, que agora as coisas começam a melhorar em relação a isso, mesmo com essa segunda onda atingindo fortemente vários países, sobretudo a Europa, Estados Unidos, alguns países até orientais e o Brasil. A gente está percebendo o Brasil, uma volta forte do Covid-19. O que tem afetado até esse processo de retomada da economia brasileira, que a gente percebeu mês a mês, a partir de maio principalmente, a economia começou a recuperar da queda muito forte que a gente teve em abril. Mas, no quarto trimestre, essa velocidade já está mais lenta quando a gente compara com o terceiro trimestre. Então, essa segunda onda tem afetado, a gente já está sentindo os seus efeitos no processo de retomada da economia. E podemos esperar a manutenção desse cenário para 2021? Se a gente for pensar em 2021, acho que não dá para olhar muito mais para frente. Ainda existe muita incerteza, fica difícil olhar muito para frente. Mas, quando a gente pensa em 2021, a gente tem que focar que essa melhora se deu por fatores externos. Dentro do país, a gente não fez praticamente nada. O que é pior, a gente tem empurrado com a barriga o problema fiscal, a questão da agenda de reformas. Cada hora existe uma desculpa, que foi a questão das eleições municipais, depois a questão da troca dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, a gente vai empurrando. Questões que são fundamentais para que o Brasil possa, de fato, melhorar os fundamentos, atrair investimento produtivo, começar a crescer de uma forma mais sustentável. Tem sido empurrado e a situação fiscal está piorando. Ou seja, a janela está ficando cada vez menor. Em 2020, a gente não fez... Claro, teve toda uma pandemia que afeta a capacidade do governo em tocar outras agendas, mas parece que o abandono foi completo em relação à agenda de reformas. Em um momento que existe ainda incerteza de como a pandemia vai estar afetando nossa economia no primeiro semestre do ano que vem, sobretudo no primeiro semestre, A gente sabe que a questão fiscal está cada vez pior. O desemprego está alto e tende a aumentar com o fim do auxílio emergencial ou a redução do auxílio emergencial. Ou seja, a gente tem uma situação precária em termos do mercado de trabalho, em termos das condições de consumo das famílias, muita necessidade por um lado e falta de ação pelo outro. E a gente está finalizando dois anos de governo com muito pouco feito. Se a gente for pensar, o maior avanço que foi a reforma da Previdência, isso já estava encomendado lá no governo Temer. O que vai ser nos próximos dois anos? Porque final do ano que vem, meados do ano que vem, já se começa a pensar na eleição presidencial. Então, é preocupante. Acho que um governo que não tem, de fato, focado no que é importante, já tem impactado o nosso desempenho e as perspectivas não são positivas para 2021 no decorrente dessa falta, principalmente da falta de ação do governo em tocar uma agenda que é relevante, que poderia estar melhorando a questão fiscal e de produtividade do trabalho no país. O professor Luciano Nakabachi, da FEUSP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabachi Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman Professor, é possível fazer uma retrospectiva de 2020 na cultura através dos comentários em sua coluna? Leila e ouvintes da Rádio USP, na minha última coluna de 2019, portanto há um ano atrás, fiz um retrospecto das temáticas pontuadas nas 39 edições daquele ano. Compartilhei com os ouvintes minhas impressões acerca do tratamento que a cultura estava recebendo no primeiro ano do atual governo federal, assim como me detive na análise de certas produções das artes, em particular no cinema. Foi objeto da minha atenção também a conceituação de que se entende como cultura na contemporaneidade e também na ideia de ambiência, seja nas artes e até mesmo na cultura. Relatei minhas impressões do Japão, onde permaneci por dois meses como pesquisador visitante na Universidade de Guazeda. Como votos de boas festas e de esperança, suscitei o espírito pacifista do indiano Mahatma Gandhi e o emprego filosófico do conceito Ubuntu, em particular na África do Sul, pós-apartheid. Foi um ano normal se comparado ao que passamos em 2020. Impossível pontuar 2020 da mesma forma e com o mesmo espírito do ano passado. Tivemos logo de início um indicativo da surrealidade que estava por vir. A passagem meteórica de Roberto Alvim pela Secretaria Especial da Cultura deixou evidente o pano de fundo ideológico do atual governo federal. Em sua última live como secretário, Alvim criou um mise-en-scene claramente inspirado pelo nazismo. Pelo conteúdo explícito, sua situação ficou insustentável e foi forçosamente demitido pelo presidente. A novela trágica, não ficcional, na governança da cultura em Brasília ganhou ainda outros contornos surreais com a patética passagem de Regina Duarte pelo cargo e a permanência no cargo de presidente da Fundação Palmares por Sérgio Camargo. Camargo, negro, é claramente um negacionista, inimigo da luta antirracista. Já nos Estados Unidos, apesar da derrota amplamente certificada pelas diferentes autoridades ligadas ao processo eleitoral presidencial, inclusive a do colégio eleitoral reunido nesta última segunda-feira, Trump continua insistentemente a questionar os resultados da eleição presidencial. E pior, vem alimentando as manifestações, muitas dessas, violentas, daqueles inconformados com sua derrota. Não é por menos que das 30 colunas deste ano, o tema que mais obteve nossa atenção foi o da relação entre pandemia e pandemônio. O que o senhor destaca nesta retrospectiva? É o caráter surreal da nossa existência no aqui e agora. Eu diria que estamos vivendo, já há algum tempo, anterior mesmo ao Covid-19, em uma surrealidade aumentada. Trata-se de uma experiência coletiva imersiva, interativa até, que ocorre em ambientes do mundo surreal, onde os objetos, as situações e os contextos que integram esse mundo são realçados por informações perceptuais e psicológicas geradas por aquilo que entendemos como sendo a realidade. Às vezes, mediada por dispositivos como smartphones e computadores. Tudo isso realça a distopia que virou nossa realidade. No entanto, ainda desejo a todos nós alguns momentos de esperança, descanso, de apaziguamento, de reflexão, de congregação, de preferência virtual, nesse final de ano. Condição essa providencial para imaginarmos futuros possíveis pós-pandêmicos. Existirão. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Keomura, para a Rádio OSP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, acabamos de ter um eclipse solar. Aí vem a dúvida. Observar o eclipse solar causa dano à visão? Olá, eclipses de astros com uma sobreposição da Lua ao Sol são fenômenos pouco frequentes, muito cercados de aspectos místicos, anúncios, premonições de eventos futuros. E dessa forma, pela sua magnitude, ou por essa superstição que cerca o eclipse, muita atenção é dada na mídia e por pessoas que procuram acompanhar um verdadeiro eclipse solar, algumas vezes na vida. A questão é que a observação direta do Sol faz com que tantos e tão intensos raios luminosos acabem ultrapassando a córnea, atravessando a pupila e chegando à retina, que é muito perigoso que essa observação, ainda que pouco prolongada, possa causar dano à visão. A retina não é capaz de manifestar incômodo através da dor. Dessa forma, uma situação como a observação de um eclipse solar pode se manifestar na forma de turvação visual, uma mancha escura, que pode acontecer algumas horas, até 12 horas, depois de passado o evento do eclipse. Eclipses são rotineiramente anunciados de forma antecipada e o indivíduo interessado em observar um desses pode se precaver utilizando óculos e filtros especiais que tenham bloqueio superior ao dos óculos escuros convencionais e, dessa forma, torcer para que o bom tempo e um equipamento de segurança permita que ele observe diretamente. Caso contrário, o melhor a fazer é deixar que uma câmera registre o evento e o indivíduo beija isso depois, então, na mídia ou no seu próprio filme captado, desde que não observado diretamente. Por que essa lesão do eclipse ocorre na retina? Luz intensa e direta é comumente intolerável à maioria das pessoas. Fecha os olhos, as pupilas geralmente se contraem, então, de forma intuitiva, reflexa ou mesmo já conhecendo a possibilidade de que danos ocorram, faz com que a maioria, a grande maioria das pessoas, evite esse acidente. Simplesmente olhar direto para o sol por alguns minutos pode provocar uma lesão desse tipo. O que, de fato, não ocorre, porque é um evento monótono e muito desconfortável. Por outro lado, a observação de um eclipse onde há a sobreposição lenta, parcial, e que vai se modificando com o tempo, com a movimentação interposta dos astros, leva com que o indivíduo fique atento ao evento e não sinta, no momento, tanto desconforto, passando, então, a ter a manifestação mais tarde. parte dela pode ser revertida, mas, muito cuidado, a observação direta da luz intensa do sol pode, sim, deixar sequelas permanentes. Então, fica aqui a mensagem, cuidado com a intensidade dos raios luminosos do sol, principalmente na entrada do verão, muito menos observação direta desse aço, e mais cuidado ainda durante os eclipses, quando equipamentos especiais são necessários. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho por Eduardo Rocha. Ciências Cientistas com Paulo Nussis Weig. Professor Paulo, qual vai ser o tema dessa última coluna de 2020? Cara Valéria, caras e caros ouvintes, essa é a última coluna do ano zero da pandemia de coronavírus. O ano foi extremamente desafiador para todos nós, com a necessidade de nos isolarmos, inclusive de familiares e amigos muito próximos. No meu final de ano, assim como muitos outros, enfrento o acúmulo de trabalho atrasado e a ânsia de me colocar em dia antes das doze badaladas da meia-noite de 31 de dezembro. Mas, além disso, a saúde dos meus pais idosos está mais frágil e exigindo muitos cuidados. A preparação dessa coluna sofreu um pouco, mas não gostaria de encerrar o ano sem um pequeno balanço. O desafio da pandemia tornou ainda mais evidente a importância da ciência nas sociedades contemporâneas. Houve diferentes reações em diferentes localidades. É inegável que as mais altas taxas de letalidade do vírus Sars-CoV-2 ocorreram naqueles locais que escolheram ignorar ou menosprezar as recomendações dadas com base na melhor ciência disponível. Infelizmente, o Brasil é o país com o segundo maior número de fatalidades, apenas inferior ao dos Estados Unidos. Porém, logo em janeiro, eles se verão livres do presidente obscurantista que elegeram em 2016. A ciência ocupou vastos espaços na mídia, em jornais impressos, TV e redes sociais. Divulgadores científicos ganharam importante visibilidade e isso seguramente deixará reflexos positivos no futuro. Porém, as redes também amplificaram teorias conspiratórias, negacionismo da pandemia e partidarizações de questões técnicas, como isolamento social e uso de máscaras faciais. Vimos o presidente da república sabotar os esforços de combate ao vírus e controle da pandemia. Como um moleque mimado, cada vez que alguma voz racional se levantava na sua equipe e, por conseguinte, ganhava espaço, atenção e concordância na sociedade, ele fritava o auxiliar. Acabamos o ano com um Ministério da Saúde sem ministro, com um general ajudante de ordens tapando o buraco. Apesar do nosso sistema de pesquisa ter dado ótima resposta, desvendando a estrutura genética do vírus em pouquíssimo tempo, criando novos testes diagnósticos, produzindo essenciais respiradores de baixo custo, a estrutura do SUS foi subutilizada, levando a óbitos que poderiam ter sido evitados. Vimos também a promoção de remédios milagrosos, curas para o coronavírus que, segundo as teorias conspiratórias, a mídia queria esconder da população. Cientistas deram respaldo ao fiasco da hidroxicloroquina, ora querendo enxergar benefícios que os testes não comprovavam, ora defendendo o uso mesmo sem qualquer comprovação de benefício. A imagem de Jair Bolsonaro oferecendo hidroxicloroquina para as emas do Alvorada marcará para sempre essa época. E há mensagens positivas de 2020? Apesar de todas as dificuldades, quero encerrar o ano com uma mensagem otimista. Nessa semana, vimos as primeiras imagens de pessoas sendo vacinadas contra o coronavírus. Essa é uma grande vitória da engenhosidade e tenacidade da espécie humana. Em um ano, identificamos um vírus novo, aprendemos seus principais mecanismos de transmissão, desvendamos sua estrutura genética e criamos diferentes vacinas, testadas e produzidas em tempo recorde. Jamais uma vacina havia sido aprovada para aplicação em seres humanos em tempo tão curto. Essa é uma grande vitória da ciência no ano zero da pandemia. Se os políticos não atrapalharem demais, teremos vacinas em breve no Brasil, produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz. Nossos cientistas foram duramente colocados à prova pelo negacionismo, obscurantismo e seguidos cortes de financiamento do governo federal. O governo de São Paulo apresentou dois projetos, PL 529 e PL 627, para cortar recursos das universidades e da FAPESP e, principalmente, atropelar a autonomia dessas instituições. Os cientistas se mobilizaram, resistiram, impediram a aprovação do PL 529. Ainda não está garantida a preservação da autonomia da FAPESP enquanto eu preparo essa coluna. Mas é certo que continuaremos trabalhando e defendendo a ciência com paixão e dedicação. Boas festas! O professor Paulo Nussensweig conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ciências Cientistas com Paulo Nussensweig. Natалина Because of the